Ah, eu entendi, gente, eu entendi Maria da Penha. Tá arreprendido, olha. É coisa boa, graças a Deus é coisa boa. É porque ainda tô agitada, viu, Edson César? Olha, começam hoje as celebrações da tradicional festa de Nossa Senhora da Penha. E esse ano, por causa da pandemia, não haverá procissão, mas a programação das missas será transmitida de forma online. Dani Everton Correia vai trazer os detalhes aqui no nosso programa. Bom dia, Everton. Seja bem-vindo mais uma vez. Super bom dia, Jace. Agora a gente fala de um assunto bem mais leve, né, com bem mais tranquilidade agora. Inclusive, né, é um dia de gratidão com você bem abriu o programa informando, né, que livramento que você teve ontem à noite. Claro que toda a equipe ficou bastante preocupada com você quando a gente soube disso. Que bom que tudo saiu bem, que, graças a Deus, tudo terminou como devia ser, né? Você bem, com bem recuperado. E agora a gente fala direto de um lugar que tem tudo a ver com fé também. Eu tô bem na capela do santuário de Nossa Senhora da Penha. Santuário super importante. A imagem ali na frente, que é uma das mais conhecidas do universo católico, né? Principalmente quando a gente fala desse universo católico mais local. Não só católicos, né? Existem pessoas que nem são católicas, mas que têm um apreço, têm uma admiração pela vida de Nossa Senhora, pela Nossa Senhora da Penha de maneira mais precisa e que sempre pede uma intercessão, né, em meio às orações. E que, com certeza, muita gente deve estar sentindo falta da procissão, né? Da Romaria da Penha, que todos os anos leva diversos fiéis do centro da capital, né? Até a Orla, né? Mas a praia da Penha, o litoral aqui, bem pertinho do bairro de Mangabeira, passa cruzando diferentes bairros até chegar aqui. Só que dessa vez não vai ter como ter aglomeração, não vai ter como acontecer aquela festa em moldes dos anos passados. A gente vai conversar, então, com a equipe de coordenação. O Roberto Valborba está aqui do nosso lado, vai explicar como é que está sendo preparada a festa para esse ano. As missas devem acontecer, né, Roberto Val? Bom dia para você e explica para a gente. Bom dia, bom dia a todos. Pensando justamente nisso, nessa questão que estamos vivendo, nesse momento diferente da pandemia, a coordenação do Santuário da Penha preparou uma festa esse ano completamente diferente. Serão 13 dias de festa, com mais de 20 celebrações durante todos esses dias. A gente está tentando atender o máximo de romeiro, devoto possível Nossa Senhora. Então, na primeira semana, a gente vai ter celebrações somente às 19h30. Vai agora do dia 1º até o dia 5. No sábado, dia 12, um dia, perdão, no sábado, no domingo, dia 6, a gente tem missas às 9h da manhã. Na segunda semana, são duas celebrações. Sempre às 17h e às 19h30. No sábado, dia 12, temos a grande missa aqui com o nosso arcebispo, Dom Manuel Delson. E no domingo, são cinco celebrações. Seis da manhã, nove horas da manhã, onze da manhã, quinze horas e dezessete horas. Nós temos aqui 200 lugares apenas. Mas aí, não temos inscrições. O pessoal vai chegando. Assim que esses lugares forem preenchidos, a gente vai fechar o portão. Para poder manter a questão da segurança que a gente tanto preza pela vida. Mas quem está em casa, pode nos acompanhar pelo nosso canal, no Instagram e também no Facebook, que é Santuário da Penha PB. Bem simples de encontrar, né? No Instagram, Facebook e também no YouTube, Santuário da Penha PB. Pronto, destacando então o dia da missa de Dom Delson, exatamente dia... Dia 12, dia 12. Às 7h30 da noite, tem missa com o arcebispo aqui. Obrigado pelas informações. Antes da gente encerrar, quero mostrar como é que está a questão de preparação. Vou para esse lado de cá, juntamente com a Zaf Pacheco. Pode vir, a Zaf vem seguindo. Porque eu quero mostrar para você de casa que o pessoal também se preparou em relação a essa questão de álcool, né? De distanciamento. É uma igreja que comporta 200 lugares. Aqui tem a programação, né? Que você também pode encontrar no Instagram, né? Do Santuário da Penha PB. Programação completa aí, informando os horários das missas. Então, se você acessar o Instagram, Santuário da Penha PB, vai conseguir encontrar. Tem o álcool e já vou até aqui, eu vou pressionar para higienizar as mãos. Mas eu não poderia vir aqui em uma manhã tão bonita, sem mostrar um dos lugares mais lindos e que brindam a beleza desse santuário. O santuário, inclusive, é todo de vidro. Quem vem aqui, a missa lateral ali é de vidro e dá para ver isso daqui que o Azaf vai na frente para mostrar para a gente. Pode ir, Azaf. Vai bem à vontade. Porque o que o pessoal quer ver mesmo é esse marzão lindo aqui da Penha. É um presente. Já tem gente trabalhando ali na frente. Já tem, com certeza, pescadores em busca do sustento diário. Aqui, a ilha dos pescadores, essa visão que a gente tem lá para o pessoal ribeirinho, pessoal também que trabalha com peixes, que trabalha também com restaurantes ali em frente ao mar. E está muito bonito. Na Amazão Azul, iniciando essa manhã, é um presente para quem vem ao santuário. Que, com certeza, quem vem durante o dia, enquanto está claro, também quem vem durante a tarde, consegue contemplar essa beleza aqui do santuário de Nossa Senhora da Penha. Eu não vou nem voltar para a tela agora, hein? Eu quero que vocês terminem com essa imagem linda aqui do santuário da Penha. Já se eu volto com você, ótimo dia. Obrigada, Everton, pelo carinho e obrigada, obrigada por essa imagem divina, maravilhosa, a prova viva de que Deus existe. Porque você já viu, né, tanta água, mas até o mar ele tem freio, porque Deus colocou o freio nele. Já imaginou como seria se as águas perdessem o freio, elas invadiam tudo. Mas olha aí, ó, só a paisagem bonita, triste para o público católico, porque é uma das manifestações religiosas maiores. Não é do nosso estado, é a maior do nosso estado, mas é uma das maiores de todo o país. Infelizmente, com a pandemia, não vai poder ser realizada como deveria, né, como sempre existiu, que é aquela caminhada de 11 quilômetros até o santuário de Nossa Senhora da Penha. Mas são mais de 250 anos, é isso? Mais de 250 anos de tradição que foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus. Mas você, católico, que está me assistindo agora, que a sua fé permaneça, tá? Que isso não venha lhe entristecer. Tudo é permissão de Deus. Ano que vem, quem sabe, nós estaremos livres dessa praga e então a festa poderá ser realizada novamente. Ou até esse ano mais, esse ano mais não, né? Já está se acabando, mas vamos ter fé e esperança. Olha, agora eu vou trazer um serviço importante.